Essa bonita oração sacerdotal de Jesus, que fala do seu cuidado para conosco, de tudo aquilo que ele buscou fazer para que todos os filhos e filhas do Pai pudessem encontrar o sentido do reino de Deus, demonstram essa delicadeza de Jesus para com todos. O pastor que se preocupa com as suas ovelhas, o pastor que tem uma palavra sempre de estímulo, de incentivo, nunca de desânimo. Quantas vezes nós nos comportamos assim, né? Desanimados, vamos desanimando as pessoas. Às vezes pelo excesso das nossas críticas, a forma às vezes tão estranha de não nos comportarmos como pessoas que agregam, tudo isso vai contrário àquilo que Jesus tanto buscou fazer, congregar os filhos e filhas do Pai neste lindo caminho do reino dos céus. É o tempo desta unidade que precisamos viver. Vamos pedir essa grande graça a Deus pela ação do Espírito Santo. Estamos nos preparando para a linda solenidade de Pentecostes, que o Espírito Santo inflame os nossos corações, a vivermos um novo e sincero amor por Cristo nos nossos irmãos e irmãs. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Amém.